Para que Eusiel que você está fazendo isso aqui? Para que essas pontas não estejam furando, acabou! E aí pessoal, beleza gente, tranquilo? Faz tempo que eu não tenho mostrado essa potrinha, é a potra luna, tá? Quem acompanha o canal sabe, já deve ter visto eu fazendo a doma, né? Comecei a domar essa potra e eu iniciei o trabalho com ela, a lida no campo, antes mesmo de finalizar a doma, tá? Porque nós precisamos trabalhar, eu não sou domador profissional, todo mundo que acompanha o meu canal sabe que eu apenas mostro meus vídeos, a minha lida no campo, a minha realidade aqui, né? Aproveitando e resolvi então mostrar a potra, o desenvolvimento dela, para quem está acompanhando aí, quem já acompanhou, que faz dias que eu não mostro o vídeo, e mostrar isso aqui gente, ó! Muita gente, eu costumo ver, né? As pessoas que não são profissionais, tá? As pessoas do campo igual eu mesmo, tá? Estou falando de mim próprio. Pode-se dizer assim, não sabe o que é isso, tá? Ele sabe o que é isso? Sabe! Isso aqui é uma espora, tá? Uma ferramenta para uso com nossos animais, mas como deve ser usado ela, cara? Em que situação que devemos usar e para que é feito o uso disso aqui? Há pouco tempo gente, eu não sabia, tá? E se alguém me perguntasse, assim como eu tenho certeza que se perguntar para muitos montadores de cavalo, que trabalha igual eu, se perguntar para ele para que serve isso aqui, a pessoa vai dizer, meu, isso aí é para você esporar o cavalo, para o cavalo sair correndo, né meu? Para fazer o cavalo correr cada vez mais, com espora nós faz ele correr. E aí na hora que a gente começa a fazer a doma e pesquisar, entender como que é feita a doma, vamos dizer aí voltado para a doma racional, pois a doma tradicional, que respeito também, né? Quem quiser fazer ela vai continuar fazendo, não tem problema nenhum. Pelo menos eu costumo tentar associar o máximo possível da racional. E quando a racional está me dando problema e dificuldade, aí eu vou usando um pouco da outra, mas evitando o máximo possível de usar a minha força, tá? Mas ela não pula, cara, quando tu bota espora, é uma pôtrea nova, nunca viu espora, ela não vai pular, cara? Tu vai botar espora? Ela não vai pular, ela não vai, ela vai aceitar, como que vai ser? Gente, se você souber fazer o uso dessa ferramenta, o teu animal não vai pular, cara. Eu acredito que o nome correto para isso aqui é uma ferramenta de cobrança. Essa daqui é a rédea, essa é uma ferramenta de pedir, essa ferramenta aqui você pede, tá? Você pede, se o animal não te obedece, aí você usa essa. Para quê? Para cobrança, tá? Exigir. Através dessa aqui você cobra dele aquilo que você pediu aqui e ele não te obedeceu. Está aqui, ó. Ó, você parou com o animal, tá? Eu vou fazer a curva para o outro lado, o lado esquerdo. Eu vou pedir com a rédea aqui, ó. Tem que aprender a trabalhar com a mão aberta, né? Duas rédeas, tá? O certo é você, tá? Quando vai mexer com o animal para dar uma coisa parecida. É aprender a trabalhar com a rédea aberta, trabalhar com as duas mãos, tá? Se você quer trabalhar com a mão solta, dá para trabalhar, mas vai dificultar você passar alguns comandos para o teu animal. Então eu vou pedir com a mão esquerda para cá. Vou encostar essa aqui. Se ela tiver dificuldade, cara, eu vou levar um toquezinho aqui, né? Com essa espora na costela dela. Mas é só um toque. Só para ela, ó. Aí eu vou tocar, ó. Acabou. É só se ele não obedecer, tá, gente? É lógico que essa minha já está obedecendo. Mesmo se eu não usar a rédea agora, olha só o que eu vou fazer. Eu não vou usar a rédea. Olha só. Só o peso do corpo e um toque na costela, ó. 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 Tá vendo? Ou seja, você viu que a ferramenta é apenas de cobrança, cara. Eu pedi para ela apenas com o corpo, como ela já está bem acostumada, né? Eu pesei o corpo para cá e toquei na costela dela. Ó, de novo, ó. Ó. Vou mostrar para vocês de novo. Agora para o lado de esquerdo, ó. Mais uma outra situação que nós devemos usar a ferramenta de cobrança. Para vocês entenderem o que é cobrança. Eu puxo essa rédea, ó. Flexionando a nuca e pescoço, tá? Vou flexionar a nuca do animal. É. Puxei as duas. De um lado e de outro. Dando um toquinho. Ela flexionou a nuca. Correto? Eu quero flexionar agora o pescoço para esse lado. Eu puxo aqui, ó. Segurando a outra lá embaixo, né? Se ela não vier, se ela tiver dificuldade de vir, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um toquinho aqui, ó. Ó. Não tem problema que ela saia do canto não, viu? Mas ela vai ceder a cabeça para mim, ó. Mesma coisa, tá? Para esse outro lado, ó. Vou puxar, né? Se ela não vier, eu vou dar um toquinho aqui, ó. Ó. Não tem problema que ela rode. Mas ela vai ceder o pescoço, tá? Então, é nessas situações que nós vamos usar a ferramenta de cobrança. É lógico que ela não está fazendo perfeito, gente. Nós estamos ainda treinando. Mas você vê que quando nós introduz a perna do lado direito, aliás, ela anda para o lado esquerdo. Se eu introduzo a perna do lado esquerdo, ela vai andar para o lado direito. Tudo isso através de quê? O pedido, né? Aqui na rédea, tá vendo, ó. Eu abro essa mão com a rédea e essa outra vem no pescoço e puxando o pescoço dela para trás. Para ela não andar para frente. Não é para frente que eu quero que ela ande, ó. Tá vendo, ó. Se desloca. Ó. Foi embora da câmera, não foi? Vai voltar, ó. A mão esquerda minha, ó. Ó. Pedindo para ela ir para lá. Ó. A perna, só basta encostar, ó. Ela já veio. Está vendo? Ó. Ó. Aí, ó. Muito simples, cara, tá? Então, o animal vai pular? Não, gente. Não vai pular, cara, tá? Logicamente que ele vai estranhar os primeiros dias que você tocar com a espora. Você vai começar tocando com a tua botinha, tu vai encostando e depois tu bota a espora. No dia que tu botar a espora, tá? Você vai fazer o quê? Deixa eu mostrar para vocês aí. O primeiro dia que você botar essa espora, cara, corre um risco, sim, do teu animal estranhar quando você tocar. E se você tiver o pé, então, meio pesado, é logicamente que quando tu tocar ele vai querer pular, cara. Mas você vai fazer o quê? Vai fazer... Existe a espora original, tá? Para a doma. Acredito que ela não tem essa coroinha aqui, ó. Para furar o animal. Mas se tu quiser usar diretamente uma, não, mas eu quero usar essa aqui que eu já tenho ou que eu comprei diretamente para uso definitivo. Tu vai pegar, ó. Não é um cordão, não. Tu vai pegar uma tira de pano, qualquer coisa, tá? E você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Tá? Tu vai enrolar ela. Tu vai enrolar ela aqui, ó. Para quê, Josiel? Tu está fazendo isso aqui? Para essas pontas não furar mais o teu animal. Faz isso aqui, ó. Pode enrolar ela com um pano, com uma fita, né? Fita adesiva. Enfim, o que tu quiser. Mas enrola. E deixa ele assim, ó. Grosso, tá? No primeiro dia que você vai usar, você usa de jeito. Você vai tocar no animal, tá? E ele não vai se importar, ó. Olha. Não está furando, ó. Acabou. Aí você vai usar um dia, dois dias, três dias. E aí, aos poucos, tu vai tirando, né? Tu tira até o ponto dela ficar assim. No dia que tu tirar assim, tu não chega também e toca de vez, não. Entendeu? Aí você vai chegar e tocar devagarzinho. Que aí ela vai acostumar. Então, se você souber fazer uso dessa ferramenta, o teu animal não vai pular. E vai te obedecer em todas as situações que você precisar. Flexionamento de nuca, que eu já mostrei para vocês aí, né? Eu vou puxar. Melhor, flexionamento não. De nuca não. Pescoço, tá? E até nuca também. Se você tocar aqui, ó. E ela não quiser ceder a nuca, você vai tocar nas duas rédeas. E vai dar um leve toque nela aqui, tá? Aí, ó. Basta tocar, ela já tirou a traseira. Tá vendo que ela sabe, ó. Ó. Ela anda de lado, ó. Aí, ó. Ela sai. Por quê? Porque ela sabe que essa ferramenta é de cobrança. Eu vou cobrar. Se eu tocar desse lado, eu quero que ela vá para lá. Tá entendendo? Aqui, ó. 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 Ela sai. Ela já sabe. Então, essa ferramenta não é para machucar o animal, gente. É simplesmente para isso, tá? Eu vou dar uma voltinha com essa podrinha agora. E vocês vão ver o desempenho dela, tá ok? Ó. Ó. Ok. Tá. É. Ó. 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 Vamos lá. Então é isso aí gente, está vendo como que é, tudo tem que saber fazer o uso da ferramenta, não precisa usar força, nós usamos na verdade ali a paciência, a dedicação até para brecar, vocês estão vendo que eu não estou usando praticamente a rédea, ela sabe alguns gestos, algumas expressão do nosso jeito de trabalhar em cima dela. Deixa eu girar ela aqui um pouquinho. Gosto de praticar também esse exercício gente. É fazer um oito, o percurso dela agora é um oito, desenhar um oito aí nesse percurso. Isso é para deixar ela sempre na nossa mão, o que muitos chamam de um animal que é bom de rédea, ou seja, puxa para o lado direito ela vai estar sempre na minha mão, tu joga para o lado esquerdo ela está sempre na minha mão. É deixar o animal realmente na nossa mão. um pouquinho de spin só para fazer uma brincadeira mesmo e para descontrair. praticamente nós não usamos isso no dia a dia, porém toda manobra que nós puder fazer com o nosso animal gente, pode fazer que nunca é demais. Então eu gosto de fazer, faço o spin para o lado direito, faço para o lado esquerdo, ensino a recuar, gira nos pés que é isso aí, gira em cima das mãos, enfim. Acho que nunca é demais nós treinar o nosso cavalo não, o nosso animal. Bom, então está aí gente, vocês viram né, com muita dificuldade gente, porque eu não tinha redondel, eu comecei a trabalhar esse animal aqui foi dentro do curral e antes mesmo de finalizar ela e quase nunca eu montava também, que meu tempo é pouco, eu faço mais as minhas atividades aqui do pasto, da pastagem, do gado, então quase eu não tenho tempo para mexer com o doma, mas com poucas montarias ela começou a pegar o jeito e eu comecei a botar ela na lida. Tive uma dificuldade, inclusive eu não recomendo isso, enquanto se não deixar o teu animal pronto, não leva ele para a lida, porque ela tem dificuldade de parar. Aqui no redondel vocês vêem que ela está parando tranquilamente né, mas quando eu levo para o pasto ela tem certa dificuldade, então eu estou começando agora a fazer o treinamento dela no pasto tá, mas não trabalhando e sim levando ela para o pasto e fazendo o treinamento. Como que é o treinamento no pasto? Outra hora eu vou fazer um vídeo gente, para vocês verem que mesmo você de repente não tem no redondel, como eu não tinha tá. Hoje eu tenho esse espaço aqui, mas nem isso aqui eu tinha, era só um curral muito pequeno, não dava para galopar. Quando ela com o pescoço ali virado, é para ela ficar quieta, senão ela fica muito perto de mim. Mas essa ideia de amarrar de lado também faz parte da doma, se não for da racional que seja da outra, mas faz parte né, nós usamos também esse quebrar de lado para flexionar o pescoço. Mas não é disso que eu quero falar, nem foi para isso que eu amarrei ela. Simplesmente para ela ficar ali quieta no local onde eu quero né, senão ela vai ficar aqui em cima de mim que ela gosta de estar perto da gente. Então outro dia eu faço um vídeo gente, para vocês verem que mesmo sem redondel, se não tiver, na estrada nós conseguimos fazer a doma tá, e no pasto também. Até mesmo esse último movimento que eu estava fazendo aqui, em 8 né, que isso é muito bom tá, é um exercício na verdade muito bom para o animal, você pode fazer ele na estrada botando os tambores, eu costumo botar tambores né, e eu vou contornando os tambores, direita e esquerda, direita e esquerda, termino lá virando e venho, venho, tem hora que eu faço um contorno completo no tambor, são exercícios tá, que ajuda né, que vai flexionar o teu animal, deixar ele leve tá, e sempre, vocês viram aí né, usando o que? Duas mãos cara tá, use sempre as duas mãos, aprenda né, se você não sabe trabalhar com duas mãos, aprenda cara, para você domar um cavalo, se você não souber usar ali as duas mãos, você vai domar? Vai, lógico que vai, todo tempo o pessoal domaram né, às vezes sem usar isso, mas vai dificultar muito cara, então facilita muito a gente fazendo esse trabalho assim. Então é isso aí gente ó, agradeço a todos vocês, espero que ninguém fique chateado, com a forma que eu falei sobre o uso da esporinha aí tá, mas é uma realidade tá, use ela para ferramenta de cobrança, né, em várias situações, cobrança, não é para maltratar animais não, não precisa maltratar não né.